Essa daqui é piquen Traga suas drogas do cult Tem bala e tem lance e tem doce Traga suas drogas do cult Tem bala e tem lance e tem doce To a DJ Traga suas drogas do cult Traga suas drogas do cult Traga suas drogas do cult Traga suas drogas do cult